Oi, pessoal, tudo bem? Começando mais um Boletim Agora, para você ficar muito bem informado sobre tudo o que está acontecendo no mundo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou na manhã desta segunda-feira que o Brasil vai receber um antiviral contra a varíola dos macacos para combater o surto da doença no país. Esse medicamento se chama Tecovirimate e, segundo uma pesquisa, é muito promissor em reduzir a duração dos sintomas e também o tempo em que os pacientes infectados transmitem a doença. Até o momento, a pasta ainda não informou quantas doses o Brasil vai receber e qual é o prazo mínimo para que esses medicamentos comecem a ser ministrados aqui no Brasil. Porém, Queiroga informou através de uma rede social que os casos mais graves serão contemplados primeiramente. Até este último domingo, o Brasil registrava mais de 1.300 casos da varíola dos macacos e a primeira morte pela doença no país aconteceu na última sexta-feira. A vítima era um homem de 41 anos que estava internado em Belo Horizonte. De acordo com o ministério, ele apresentava baixa imunidade e comorbidades, incluindo um quadro de câncer. E ainda falando sobre a varíola dos macacos, a Espanha também registrou a segunda morte de uma pessoa por essa doença. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde um dia após a primeira morte ser registrada no país. De acordo com a Organização Mundial, a OMS, a Espanha é o país mais afetado pela doença, com mais de 3 mil casos e 120 internações. O diretor-geral da OMS afirmou que a maioria das contaminações por essa doença está concentrada na Europa, que apresenta quase 70% dos casos fora da África. Vale lembrar que os primeiros sintomas da varíola do macaco são febre alta, linfonodos inchados e erupções cutâneas na pele, semelhantes a uma catapora. E o incêndio, que atinge diversas regiões da Califórnia, nos Estados Unidos, já deixou 2 mil pessoas fora de suas casas. Este é o incêndio com a maior proporção registrada desde o início desse ano. O fogo, que foi batizado de Mac, permanece de forma descontrolada e, nesta segunda-feira, já atingiu níveis alarmantes. De acordo com o governador do estado, as chamas se intensificaram por conta das condições seca extrema, temperaturas elevadas e ventos. Nesta segunda-feira, a vice-presidente Kamala Harris vai anunciar uma série de programas para auxiliar os estados a combater os efeitos das mudanças climáticas, desde os incêndios até as enchentes. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Acompanhe o Boletim Agora ao longo do dia com mais atualizações.